Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, lembrando a você que todos os dias às 6 da manhã nós temos o nosso vídeo, né, começando com o pé direito, então sempre ajuda a gente lá, assista às 6 da manhã que é muito difícil. Hoje vamos falar sobre isso aqui. Qual o medo Flávio Dino? O Flávio Dino disse que não entregaria as imagens. O que ele tá escondendo? Por que o Flávio Dino está com tanto medo? E lembrando a você que uma queixa crime já foi levantada contra o Flávio Dino porque em 48 horas ele não fez o que a CPMI obrigou a fazê-lo. O que que vai acontecer? E também vamos falar sobre o caso do Monarca. Monarca é aquele babaca que ficava em cima do muro, né, que Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa, que aquela palhaçada toda e já no finalzinho ele tentou ir pro lado do Bolsonaro, mas foi tarde demais. O Lula venceu e a casa caiu. E eu vou tentar explicar pra você um dos grandes problemas que nós temos lutado aqui no nosso canal para alertar você, que faz parte da nossa família. Alertar você para que você não termine na cadeia. Vamos explicar tudo isso, valeu? Meu nome é Fábio aqui no canal Vida Gringa. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com o pessoal. Vamos, se cada um de vocês compartilhar com três pessoas em três grupos de WhatsApp, três grupos de Telegram, nós chegaremos à nossa meta, que é alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós não queremos que mais pessoas vá pra cadeia. Nós não queremos mais vítimas do Alexandre Moraes. Então vamos entender o que está acontecendo. Vamos botar o pé no chão e vamos vencer essa batalha. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, que o nosso canal é totalmente independente, tá aí, ó, vidagringapix.gmail.com. Vamos começar aqui com esse caso muito interessante. Olha o que o Lula, ele mesmo, falou. Escute isso aqui, porque você vai começar a entender algumas coisas que talvez você não esteja ainda entendendo. Vamos lá, olha só isso aqui. Tem que apurar corretamente, ver o que aconteceu, ver aonde houve negligência nossa, aonde houve erro nosso. Mas o dado concreto é que, segundo todo depoimento, as pessoas que eram profissionais, as pessoas conheciam o Planalto, as pessoas conheciam o Poder Judiciário, as pessoas conheciam a Câmara dos Deputados. E as imagens, e eu liguei pro general Gonçalves Dias, que é o chefe do GSNI, e eu dizia, ô, ministro, onde é que estão os soldados? Porque eu não via soldado, eu não via soldado, eu só via gente entrando, eu não via soldado reagindo, não via soldado reagindo, não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o Palácio do Presidente da República, e na verdade, eles não quebraram pra entrar, eles entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do Palácio abria a porta pra eles, só pode ter sido. Alguém de dentro do Palácio abria a porta pra eles, só pode ter sido. O Lula está confessando alguma coisa? O Lula está confessando que o seu governo houve essa abertura de portas? O Lula está confessando alguma coisa? Porque o que acontece? Vamos entender, pessoal. A eleição terminou no dia 31 de outubro. E ali, uma semana depois, já começou a transição. Aí, o governo Lula já começou a tomar conta de tudo. Quando chegou no dia 8, onde aconteceu tudo isso, o governo Lula já estava encarregado disso, tudo, já tinha trocado o que ele quis trocar, já tinha colocado as pessoas dele em todos os lados, tudo isso em dois meses de processo. Ele foi trocando tudo. Então, todas as pessoas que estavam ali, é responsabilidade do Lula, tudo. Então, quando ele diz que alguém abriu a porta e houve negligência, o Lula está falando do seu regime? O que ele quer dizer? Então, se amanhã houver mais um problema no Planalto, uma invasão, a culpa também é Bolsonaro? Até quando? Porque o Bolsonaro já tinha entregue o governo ao Lula, o Bolsonaro já tinha ido para a Flórida. Quer dizer, o Bolsonaro não tinha mais nada a ver com isso. E nós vimos o general do Lula, o Pô e o Carvajal brasileiro, nós vamos fazer uma live ainda sobre isso, dando aguinha, dando refresco para o pessoal entrando. E o Lula vai e diz que os policiais não estavam, os soldados não estavam e que eles não quebraram para entrar. Alguém abriu a porta. O Lula está dizendo isso, não sou eu. O Lula diz que alguém abriu a porta. Só que o Flávio Dino não quer mostrar as imagens. Negou mostrar as imagens, ele foi intimado a mostrar as imagens, foi dado 48 horas e ele diz que não mostrará as imagens. Ou, diz ele, que eles tinham que pedir para o STF, o delegado. Não, não, não. Eles não têm que pedir ninguém. CPMI é uma comissão de inquérito. Eles fazem um inquérito. Eles pedem e você dá. Eles mandam que você entregue. É uma ordem. E se você não entregue, você está obstruindo a justiça. É basicamente o que está acontecendo. Então, o Lula parece confessar aquilo que nós lemos aqui dos militares. O relatório secreto do militar que disse que eles não tiveram culpa. Porque houve negligência. Houve os chefões ali do governo, da quadrilha, que simplesmente não se organizaram. Não prepararam os soldados. Não tinham pessoas prontos. Mas quem estava em charge era o Gê Dias e o chefão era o Lula com o dinossauro que também estava junto. Vamos lá. Vamos continuar aí. E houve conivência com quem estava aqui dentro. Com gente que estava aqui dentro. Houve conivência com quem estava aqui dentro. Eu vi o Gê Dias. O senhor apoia a criação de uma comissão parlamentar? Aí ele falou aquela palavra, né? Pois já. Não. Quero te dizer o seguinte. Olha, nós temos instrumento para fiscalizar, sabe, o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. O que é que nós podemos investigar numa CPI que a gente não possa investigar aqui agora? Tipo as coisas sigilosas. A gente mostra quem participou, quem não participou. Nós temos filmagem, sabe, das câmaras. Exato. Vocês têm. Vocês. Em segredo, em sigilo. Nós sabemos quem foi negligente e quem não foi negligente. Aham. Nós já temos uma coisa. Ou seja, o que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI? Ah. É uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Aham. Portanto, os partidos políticos na Câmara e no Senado que vão decidir. Aham. Mas se por acaso eles me pedissem um conselho... Ah, meu Deus. Sabe que é difícil pedir um conselho? Eu dizia, não vá para a CPI. Bom, se eu fosse pedir um conselho para o Lula, eu ia pedir um conselho que tipo de cachaça é boa, né? Eu ia pedir conselho sobre cachaça. Eu acho que a única coisa que o Lula entende é de cachaça. Lula, qual é a melhor cachaça para o frio? Qual é a melhor cachaça para o verão? Qual é a melhor cachaça para tomar de manhã? Qual é a melhor cachaça para tomar na hora do almoço? Qual é a melhor cachaça antes de dormir? Qual é a melhor cachaça? Eu acho que o Lula é um esperto em cachaça. E também é esperto em outras coisas, mas essas outras coisas eu não faria nunca, então eu não pediria o conselho dele. Mas as pessoas que gostam aí de... Sabe como é que é, né? Pode pedir o conselho a ele. Mas aqui você vê a fala do Lula. É um vídeo antigo, obviamente. Mas que revela o ponto que nós estamos agora. Agora você entende por que ele nunca quis que houvesse uma CPMI? Porque eles têm a imagem, como ele bem falou. Ele tem a imagem. Só que quando as imagens foram colocadas em público, o amigo dele, Gê Dias, então ministro, quando ele falou isso, caiu. Por quê? Porque as imagens que o Lula tinha, nós não tínhamos. Ninguém conhecia aquela imagem. E nós temos mais, porque foi colocada em sigilo, todas essas imagens. Então quando o Lula diz que houve negligência, nós concordamos. Nós concordamos. Só que o Lula está querendo dizer que quem estava por trás ou quem comandava era o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não estava nem aqui, já tinha mais de dois meses. Então não adianta querer falar isso. Não adianta. Não adianta. Dois meses? Não, um mês. Nessa época já era mais de um mês que o Bolsonaro estava fora. Então não adianta ele querer falar isso. O povo sabe que durante esses dois meses houve uma mudança de todo o regime. Foi trocado ali os comandantes, generais, todos os ministros já tinham sido trocados. Você já tinha trocado tudo. Então se houve negligência ou se facilitaram aquilo ali acontecer, se alguém... Porque negligência é uma coisa. Ele falou em alguém abriu a porta. Se alguém abriu a porta, isso não é negligência. Não é negligência. Negligência é o cara ser incapaz. A incapacidade. Eles não terem se preparado bem. Por exemplo, em vez de ter três pilotões e tinha só um. Em vez de ter 150 soldados e mais soldados preparados, eles não tinham se preparado porque são incompetentes. Isso é negligência. Agora, alguém abrir a porta de maneira proposital para que o povo, essas pessoas entrassem, isso não é negligência. Isso não é negligência. Vamos entender aqui a diferença. E aí, nós estamos brigando para as imagens. E o que o senador Marco Rogério diz aqui? Digo para você. Isso aqui é minha opinião. Eu gosto do Marcos Rogério muito mais do que o Marcos Duval. Essa é a minha opinião. Não é certo ou errado. É como eu gosto do Zema mais do que o Tarcísio. Sendo que eu acho que o Tarcísio é muito bom. Eu acho que o Zema é um pouco melhor. Eu acho que o Bolsonaro é muito melhor do que os dois. Mas essa é a minha opinião. Qual a opinião de vocês? Vocês gostam mais de quem? Do Marcos Rogério ou Marcos Duval? Bota ali no comentário, Rogério ou Duval? Bota ali, eu quero ver qual a sua, quem você gosta mais. Vamos lá, o que o Marcos Rogério falou aqui. Isso é federal. Se sobrepõe ao inquérito que estamos a trabalhar nessa CPMI, porque ou alguém fugiu da escola, o Lula fugiu. Inquérito. Inquérito. Se alguém diz que eu tenho que ir lá pedir autorização para o delegado da Polícia Federal acessar uma imagem pública, um documento público, e eles dizem que não tem nada a ver, que não há crime, que não há porquê se bisbilhotar o que estava acontecendo dentro do Ministério da Justiça, mas não querem que toque lá. É estranho, senhor presidente. E mais estranho ainda, é alguém que defende CPI ou CPMI como um instrumento legítimo para exercer o controle político da administração vir aqui e dizer que a CPI tem que se curvar a pedir a outra autoridade que preside um inquérito. E aí agora alguém vem aqui dizer, não, olha, é melhor, vossa excelência, consultar. Converse com o delegado para ver se pode. Olha, tem alguma coisa errada, senhor presidente. Tem alguma coisa errada. Olha, o que o ministro da Justiça fez, respeitosamente, é crime. Olha. É crime. Olha. Se negar a entregar documentos legitimamente solicitados é crime. Abuso de autoridade. Obstrução à investigação. Flávio Dino comete abuso de autoridade. O que mais me estranha e o que mais me causa espanto é a base governista sustentar uma tese que diz que não tem nada a ver, que lá não há o que esconder, que não há o que temer, mas ao mesmo tempo sustenta a tese de que não se deve compartilhar porque se trata de objeto de investigação e sede de inquérito. Escolha a tese que querem sustentar. A narrativa não se sustenta. Não. Essa negativa me parece a mesma estratégia do Palácio do Planalto. Lula primeiro declarou sigilo, decretou sigilo sobre as imagens do Palácio do Planalto. Vamos lembrar, vamos lembrar. Não queriam compartilhar. Diziam não ter o que esconder, mas não queriam compartilhar. Quando vazam as imagens, aí são desnutados sobre o que aconteceu no âmbito do Palácio do Planalto. As imagens revelariam integrantes do governo em colaboração com os invasores. É a mesma base que vem aqui dizer que não, Dino não tem que liberar. Vai lá, presidente. Consulte o delegado. Peça conselho a ele. É a pequenar. Tratar com menos cabo. Com desvalor. Peça a CPMI. Muito bom. Sensacional, cara. Marcos Rogério é sensacional. Queria eu que ele continuasse e não Marcos Duval, né? Mas tudo bem. Pessoal, quem é que assistiu o nosso vídeo de manhã? Seis da manhã. Vocês já assistiram o nosso vídeo de seis da manhã? Dá um high five aí. Dá um high five aí. Valeu, valeu, valeu. Bota um high five aí. Todo mundo. Cara, a gente... É muito complicado fazer aquele vídeo. Principalmente agora no verão. É muito difícil. Então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você valorize esse trabalho. Seis da manhã, todos os dias, cara. A gente está fazendo esse vídeo e você venha valorizar. Então você está vendo aqui, cara, que o Marcos Duval simplesmente... O Rogério, né? O Marcos Duval. O Marcos Rogério simplesmente rasgou, destruiu. Ele simplesmente botou tudo em checkmate. Ele pegou a fala do Lula, que eu mostrei para você que ele falou no passado, e mostrou agora. Vocês não querem... Vocês não têm nada para esconder, mas também a gente não quer mostrar. Você não quer mostrar por quê. Você não tem nada para esconder, por que não mostra? E nós já tivemos fatos de que, quando eles mostraram a imagem, caiu o G. Dias, automaticamente. Quer dizer, não tinha nada para esconder. Mas quando mostrou um pouquinho, ele caiu. Agora nós temos uma queixa-crime contra o Dino. Temos uma queixa-crime contra o Dino. Olha aqui. Oposição entra com notícia-crime contra Flávio Dino na PGR por não fornecer imagens do 8 de janeiro. Complicadíssimo. Nós também temos agora uma questão de uma queixa-crime contra o G. Dias. Olha só as pessoas que não acreditam em nada, as pessoas que dizem que tudo vai terminar em pizza, as pessoas que são sempre os negacionistas, o pessoal do contra. Você começa a ver que, queira ou não, as coisas começam a dar certo pouco a pouco. Pouco a pouco a gente está vendo o que está acontecendo. Então vamos continuar a entender que Lula não é forte, o Lula é fraco, ele se passa por forte, tem muita coisa para a gente ver nessas imagens, o governo Lula vai derreter cada vez mais, o governo Lula talvez por isso ele tenha se rendido ao Centrão, para que o Centrão tenha domínio sobre ele. Você vê agora uma briga do Alckmin com Lula, você vê que ele está derretendo, então agora como as imagens vão revelar mais coisas ainda, ele vai ter que abraçar se o Centrão, o Centrão vai dominar esse governo. É isso, ele vai se tornar refém do Centrão. entenda o que eu falo para você, a aproximação do Lula ao Centrão não o faz forte, o faz refém do Centrão. Ele vai começar a ficar num beco sem saída e a nossa jogada é essa, nossa visão é 2024, nós ganharmos muitos deputados, desculpa, prefeitos nas eleições municipais e em 2026 nós conseguimos a maioria dos deputados, a maioria dos senadores e colocar um presidente de direita e o Brasil vai reverter e o Brasil será grande. Então explica isso para as pessoas que estão com medo, para as pessoas que estão usando aquele óculos do negacionismo, o óculos que o Lula tem dado, a ótica de que o Brasil já era. Bota isso na sua cabeça, tá bom? E agora eu quero conversar com vocês sobre algo também muito importante que é mais uma vítima, mais uma vítima que eu quero conversar com você. Multa sem provas, o que já rolou entre Monarque e Alexandre de Moraes? Então você está vendo aqui a questão do Monarque, não vou falar muito aqui, mas Moraes manda abrir inquérito contra, Moraes manda abrir inquérito contra Monarque e aplica multa de 300 mil. Então está aqui, a princípios o Moraes, a princípio o Moraes não encontrou nada numa das contas do Monarque, mas depois ele encontrou mais de 300 mil na conta no Nubanco aonde ele pegou. Qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, eu tenho tentado no nosso canal colocar essa visão para todos vocês que estão no Brasil. Eu tenho tentado lutar para ajudar as pessoas a entender. Você tem uma situação no Brasil e ela não é uma situação boa. Nós acreditamos que o Brasil hoje viva no que o Lula falou, uma democracia relativa. Existe, quem é que está aqui e você acredita que o Brasil hoje é uma ditadura? Existe uma ditadura no Brasil hoje? Coloca ali. Se você ver todos os números que medem se o país é livre ou não, o Brasil está lá embaixo. Então, isso aqui é uma questão verdadeira em estudos. Então, bota aí no comentário. Mas o que acontece? Eu sempre falei para vocês que nós temos que ter estratégia para enfrentar os nossos inimigos. Se você tem um inimigo A e você quer enfrentá-lo, você não pode enfrentar de peito aberto. A rota, quando estava buscando, por exemplo, os assassinos do soldado, que Deus o tenha e a família dele seja abençoada, eles subiram, entraram nas favelas, sobem, morro, com uma estratégia. Você não enfrenta o seu inimigo de peito aberto. E o que acontece? Nós temos hoje no Brasil o Alexandre de Moraes que tem prendido, por exemplo, coronéis, tem prendido ministro, quer prender Bolsonaro, ou seja, está prendendo pessoas de alto escalão. E aí você tem pessoas como o Monarco que quer bater de frente, quer dizer, sem nenhum tipo de estratégia. E eu vejo várias pessoas falando coisas que você fala assim, cara, você não pode de maneira nenhuma pensar que você pode enfrentar essa questão sozinha. Então, muitas das vezes nós temos que engolir sapo, muitas das vezes nós temos que dançar conforme a música, porque nós temos que ter estratégia como enfrentar um problema. Imagina você morar numa cidade pequena e querer bater de frente com um juiz, o único juiz daquela cidade, o juiz que manda em toda a cidade, o juiz que determina onde pode e não pode ter rua, o juiz que determina quando se pode ou não pode abrir o supermercado e você, uma pessoa normal como eu, querer bater de frente com esse juiz nessa cidade pequena. Claro que você vai se dar mal. Então, a gente tem que ter estratégia. Se você acha que o juiz está cometendo um erro, você tem que buscar uma estratégia para que esse erro venha a ser revelado. Não adianta você querer bater de frente. Então, você viu, por exemplo, a questão do monarca. É um rapaz que eu não entendo, é muito inocente ou muito aburrice, que ele fica batendo de frente com o Alexandre de Moraes, sabendo que ele não tem como vencer essa briga. E eu vi várias pessoas fazendo isso. Você pode dizer, olha o Daniel Silveira. O Daniel Silveira, ele entrou numa briga que não tinha como ganhar. Aí o cara fala assim, mas Fábio, mas o cara tem que ser o mártir. Que mártir, cara? Que mártir? Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Você tem um problema? Tem. Você tem que ter estratégia para enfrentar o problema que você tem. Você tem um problema? Tem. Você tem que ter uma estratégia para enfrentar. Não tem como você simplesmente sem pensar fazer as coisas que estão sendo feitas. Por quê? O que vai acabar acontecendo é que vai perder. Então o Daniel Silveira não usou de estratégia, perdeu. O Roberto Jefferson, perdeu. o Eustáquio, perdeu. E todos eles estão perdendo e irão perder. Por quê? Porque estão agindo da forma errada. Mas Fábio, eles não estão errados. Eles estão agindo da forma errada. Eles estão agindo de uma forma que vai simplesmente prejudicar a eles mesmos. O Alexandre de Moraes falou para o Monarque não publicar nada com a multa de 10 mil ou 13 mil. o Monarque vai e bate de frente. Aí se é uma ditadura eu vou publicar uma multa de 300 mil. Aí se ele vai continuar falando vai ser uma multa de 600 mil. Ou seja, cara, vamos abrir a mente e entender que ninguém nesse mundo venceu uma batalha sem estratégia. Querendo bater de frente, dobrar a aposta. isso não vai te levar a nada. Eu tenho falado no nosso canal que você precisa ser coerente. Já falei para várias pessoas para de usar o fígado. É isso que eles ganham. Eles fazem... Já viu aquela coisa que eles fazem em filme de polícia que tem o bad cop e o good cop quer dizer o policial bom e o policial ruim e a estratégia é te deixar usar o fígado para que eles possam colher informações contra você mesmo. Isso é uma estratégia de deixar pé da vida para você usar o fígado e você se auto incriminalizar. Então as pessoas têm que botar o pé no chão e entender. Cara, não adianta você usar o fígado. Tem que ser estratégia. E às vezes a estratégia requer, demora, requer planejamento. Por exemplo, eu quero, eu acho que o... Sei lá, o político A tem que ser impeachment. Aí você faz uma estratégia. Como é que você vai impeachment esse político se nós não temos a maioria? Ah, entendi. Mas em 2026 nós teremos uma votação para o Senado. O Senado irá, nós iremos eleger 54 senadores. Nós já temos 9 que são a favor a um impeachment. Então se nós tivermos uma estratégia, conseguirmos eleger, por exemplo, 30 senadores, 35 senadores desses 54, nós teremos número suficiente para impeachment um juiz, impeachment um ministro. Então o que acontece? Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Usar o fígado, falar, bravata, essas coisas, não vão te levar a lugar nenhum senão a cadeia. Então para com isso. Não, mas eu sou, eu não sou covarde. Cara, isso não tem nada com covardia ou valentia. Entendeu? É que eu não sou covarde. Eu sou valente, eu sou corajoso. Cara, o corajoso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Corajoso não é o cara que fica gritando. Corajoso não é o cara que é bravateiro. Corajoso não é o cara que pula de paraquedas. Isso não tem nada a ver com coragem. Isso não tem nada a ver com coragem. Entendeu? As pessoas têm que entender as coisas. Esse negócio de ficar usando o fígado só vai te levar para o caminho errado. Nosso canal, o que a gente ensina a você? Cara, não ataque pessoas, não fale de pessoas, mas fale de ideias. Critique ideias. Cada vez que você falar, cada vez que você fizer uma crítica, critique a ideia e não critique a pessoa. E você já vai começar a melhorar. Você vai começar a crescer. E as suas chances de ser presa vai começar a diminuir. Por quê? Porque agora você não usa mais o fígado. Agora você não está por exemplo, você não está criticando o Alexandre Moraes. Você não está atacando Alexandre Moraes. Você está criticando as ações de liberar as drogas. Está vendo a diferença de você atacar um ministro e você atacar a ideia de liberar as drogas? Você não tem como ser preso por você estar atacando uma ideia de liberação de drogas. Você fala, liberar as drogas, eu acho que isso vai causar mais mal do que bem. Só você está atacando uma ideia. Agora, o cara que está atacando o ministro ou a ministra porque ela fez isso, você está de cabeça para baixo. Você está atacando a pessoa. Então, você tem que mudar isso. Ah, não, Fábio, eu sou macho. Isso não é macho, isso é burrice. Isso é usar do fígado. Isso é não usar estratégia. E não tem nada a ver com coragem. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. eu vejo vocês no próximo vídeo que vamos falar de coisas muito importantes que estão acontecendo agora no nosso Brasil. Tá bom? Tchau, tchau. Quem ficou até o final coloca quatro. Quatro high five. Eu quero ver quatro. Uma, duas, três, quatro high five. Tchau, tchau. Te vejo depois. Tchau, tchau.